Olá, Tolkien Talkers! Hoje estou aqui para vos trazer a resenha das edições portuguesas de Beren e Lúthien e da queda de Gondolin. Sejam então bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Bem, como muitos de vocês sabem, a editora portuguesa que tínhamos aqui em Portugal há muitos anos, que editava os livros de Tolkien, era a Europa América. Entretanto, no final do ano passado, eu falei disso no TT News de Dezembro do ano passado, a Europa América fechou, encerrou portas. As edições que tínhamos da Europa América, e vou pegar aqui num dos três grandes contos, tínhamos, por exemplo, estas edições, neste caso é Os Filhos de Húrin, e mesmo antes da Europa América fechar, já tínhamos aqui algumas edições que tinham sido lançadas pela nova editora, a Planeta Editora, que são assim estas versões, e antes de a Europa América fechar, lá está, Beren e Lúthien foi lançada aqui em Portugal em 2018 e a queda de Gondolin em 2019, sendo que a Europa América encerrou em 2019, tivemos então Beren e Lúthien e a queda de Gondolin. Ou seja, em português temos de facto os três contos, sendo que estes dois foram pela Planeta, e este aqui foi pela Europa América. Entretanto, lá está, é a Planeta Editora, que detém agora os direitos de Tolkien aqui em Portugal, e já tivemos em outubro o lançamento da Irmandade do Anel, ou o relançamento, porque lá está, aqui em Portugal já tínhamos a trilogia do Senhor dos Anéis, e, mas lá está, eu sobre O Senhor dos Anéis irei falar em vídeos futuros. Vamos lá agora aos três grandes contos. A diferença de Beren e Lúthien e a queda de Gondolin, comparando-te com os filhos de Húrin, é que os filhos de Húrin têm uma narrativa completa, são mesmo uma história com início, meio e fim. O que acontece com estes dois é que eles são um compilado de fragmentos da história, de várias versões das histórias, tanto em prosa como em verso, em poesia, onde vemos a evolução do conto pelo próprio Tolkien, como Tolkien foi mudando o panorama destas histórias, e como foi mudando também as histórias em si. Lá está, é um compilado do seu desenvolvimento, e vemos também como foi mudando a própria visão do Tolkien ao longo dos anos. Beren e Lúthien saíram originalmente em 2017, em junho de 2017, saindo aqui em Portugal em abril de 2018, Cada de Gondolin saiu em agosto de 2018, saindo aqui em Portugal em janeiro de 2019. Temos que o objetivo de Christopher Tolkien, porque lá está, foi o próprio Christopher Tolkien, que fez aqui a edição dos três grandes contos, assim como grande parte dos livros de Tolkien, que tivemos após a sua morte. Temos que o objetivo de Christopher Tolkien, neste caso com Beren e Lúthien, é Por um lado, procurei isolar a história de Beren e Tinúviel, Lúthien, e apresentá-la como um relato independente, na medida em que isso fosse possível, a meu ver, sem que houvesse uma distorção. Por outro lado, quis mostrar de que forma é que esta história fundamental evoluiu ao longo dos anos. Segundo o biógrafo de Tolkien, Humphrey Carpenter, esta, Beren e Lúthien, era a história mais amada por Tolkien. Porque Beren e Lúthien também lembra a sua esposa, Edith, e remete a momentos que eles passaram juntos. Momentos estes em que Tolkien estava com Evie, numa clareira num bosque coberta de flores de cicuta, em Ruse, em Yorkshire, onde Edith lançou para ele. Temos também naquela famosa carta, a carta 131, que Tolkien provavelmente escreveu no final de 1951, para Milton Waldman, onde ele faz um grande resumo, um grande compilado de todo o seu legendário ao longo das eras. E lá nessa carta temos que Beren e Lúthien é a história principal do Silmarillion. Nessa carta, Tolkien diz também que Beren é um mortal proscrito, que consegue vencer, com a ajuda de Lúthien, uma simples donzela, apesar de pertencer à nobreza élfica. Naquilo que todos os exércitos e guerreiros fracassaram, penetra na fortaleza do inimigo, e arranca uma das Silmarillion, da Croa de Fé. É assim que conquista a mão de Lúthien, e que o primeiro casamento de um mortal com uma imortal é consumado. Neste sentido, a história é, na minha opinião, um belo e poderoso romance heroico e feérico, podendo ser apreciada de forma isolada, apenas com um conhecimento muito vago e genérico do contexto. Mas também é um elo fundamental do ciclo, perdendo-se uma parte do seu significado, quando o subtraímos ao lugar que a ocupa. Bem, aqui temos uma pequena sinopse da história em si, e também temos mais uma vez aquela questão que temos bem presente no Senhor dos Anéis, que nem sempre são os mais fortes, os mais valentes, que mudam o mundo, mas tem os mais fracos, os mais pequenos ou os mais inesperados. No prefácio de Beren e Lúthien, Christopher Tolkien, que foi lá está quem editou o livro, diz que, de certo, este seria o último livro que o Christopher Tolkien iria editar envolvendo a obra do pai, pois, na altura, ele já tinha 93 anos. Mas, de facto, nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Também a primeira versão que temos do conto de Beren e Lúthien, segundo Tolkien, foi em 1917. Ou seja, 100 anos depois, o seu filho, Christopher Tolkien, publicou então este livro. E agora sim, vamos então para o último de todos. editado por Christopher Tolkien, é sim a queda de Gondolin. Aqui, na queda de Gondolin, no seu próprio prefácio, Christopher Tolkien comenta aquilo que tinha dito no prefácio de Beren e Lúthien, que ele tinha dito que, de certo, Beren e Lúthien seria o seu último trabalho, mas ele já tinha uma ideia, já tinha a intenção, talvez, de editar a queda de Gondolin. O que acabou por acontecer, mas eu pensava que fosse um pouco improvável. E, de facto, foi mesmo a sua última obra porque Christopher Tolkien também faleceu no início de 2020. Na queda de Gondolin, temos um conto mais de uma vez de um homem, Tuor, em que ele procura, orientado por Ulmo, a escondida cidade élfica de Gondolin, o refúgio dos Noldor, sendo o último refúgio contra Morgoth. Mas, como o próprio nome diz, Gondolin cai. Lá está. Não temos aqui um final feliz. Não sabemos ao certo, especificamente, quando é que Tolkien escreveu a primeira versão deste conto, porque, por vezes, até as próprias informações do Tolkien não coincidem. Pode ter sido em 1916, como em 1917. O que sabemos, de facto, é que a queda de Gondolin foi, sim, a primeira história que Tolkien escreveu, envolvendo o seu legendário. Sendo assim a primeira de Tolkien e a última editada pelo seu filho, Christopher Tolkien. Agora sim, vamos lá, então, ver como são os livros um pouquinho por fora e por dentro. Vamos a isso. Já temos aqui ambos os livros e eu agora vou comparar com a edição inglesa, que é esta aqui em capa dura. Vamos colocar aqui o Bereni e o Luciano de lado, porque eles são todos iguais. Temos a edição inglesa, que é um pouquinho mais pequena. E temos depois a edição brasileira, que é a mais pequenininha de todas. São todos de capa dura, sendo que a inglesa e a portuguesa têm uma dust jacket, esta capinha. Posso comparar aqui também com as antigas edições portuguesas, porque dos grandes contos chegámos a ter, da Europa América, Os Filhos de Rúdien. E que eram assim, capa mole, paperback, que tem aqui este autocuíno feio. E eram assim. Agora sim, vamos ver o interior dos livros. Tanto a queda de Gondolin como Bereni e Luciano, eles têm uma dust jacket, com as ilustrações de Alan Lee, é claro. O título da queda de Gondolin está assim num cobre e o de Bereni e Luciano está em dourado. Tanto aqui na lombada quanto na capa. E eu espero que quando lançarem Os Filhos de Rúdien seja emprateado. Pronto, o livro é como se fosse a edição inglesa. Tem aqui o símbolo da editora Planeta. Aqui também. Tirando a dust jacket. Vamos retirar aqui de Bereni e Luciano. Como podem ver, os livros têm uma colher de guarda bem simples, é só assim de uma cor. e eles são ambos pretos. Uma caneta aqui ao lado para vocês terem mais ou menos noção do tamanho. Eles são bem grandes. Ok? Pronto. Como disse, eles são capa dura. Há sim um cartão. Não é tecido. Temos aqui em dourado, monógrafo de Tolkien, com o nome. E aqui então em cobra. Abrindo os livros, como disse, a folha de guarda é bastante simples. Esqueci-me de referir aqui que o título do livro está em outstamping e que com o tempo também se vai gastar. Qualquer outstamping, ele começa a perder o seu brilho. É normal. Não temos uma folha de guarda, mas temos aqui uma espécie de folha de guarda mais à frente com o símbolo da editora, que é como se fosse um planeta. Tanto na queda de Gondolin quanto em Beren e Lúthien. Em Beren e Lúthien não temos mapa, mas na queda de Gondolin temos um mapa como na edição britânica. É o mapa de Jubragel que sai para fora do livro. E temos aqui alguns termos traduzidos para o português. Montanhas Equantos, Planície Guardada, Portas de Sirian, País dos Salgueiros. Lá está. Eles fizeram uma edição muito semelhante, praticamente igual à edição inglesa, só que um pouquinho maior. Beren e Lúthien também não têm árvores neológicas, mas a queda de Gondolin tem a casa de Béor e os príncipes do Núthien. No entanto, estas árvores neológicas não aparecem no índice. Vamos então abrir aqui o livro, eles são iguais. Temos aqui primeiro esta página com o título do livro e o autor, com a informação da edição de Christopher Tolkien, com as ilustrações de Alan Lee e a tradutora, Catarina Ferreira de Almeida, a mesma tradutora em ambos os livros. Temos aqui a ficha técnica para a minha família e temos o índice e como podem ver aqui não temos as árvores neológicas no índice. O livro também não tem fitinho e também este não trazia um marcador, agora a edição nova do Senhor dos Anéis já trouxe um marcadorzinho. E uma coisa que eu reparei que eles corrigiram aqui na casa de Gondolin e que não fizeram em Beren e Lúthien que é nós temos aqui Beren e Lúthien página 29 e depois o que estamos a seguir é o apêndice na página 259. Ou seja, nós temos vários super capítulos e como podem ver eu escrevi-os aqui o conto de Tino o Gelo o enxerto dos boços da mitologia pronto, as várias versões do texto. Na casa de Gondolin eles já corrigiram isso porque é o que faz sentido não é? Se temos vários capítulos sobre as evoluções do texto por que não ter no índice não é? Não vê? Aqui já temos assim. Pronto, eles melhoraram isto na queda de Gondolin que saiu mais tarde. Aqui eu tive mesmo de escrever e sim, eu escrevo nos livros e sublinho. Escrevi então os vários capítulos. Pronto, a abertura de capítulos são assim simples. temos com o título e é claro depois temos as ilustrações de Alan Lee estas assim gravuras lindíssimas. A folha é assim amarelada é confortável de ler e temos as imagens as ilustrações estas ilustrações grandes temos aqui os meus preferidos Medros e Maglor a verência e o Maril de Arandil estas ilustrações assim grandes elas são aí neste papel branco este papel coché este papel brilhante mais uma ilustração uma coisa que temos nestas edições é que quando há uma quebra assim de parágrafo neste caso aqui não acontece mas quando há uma quebra maior temos um monograma de Tolkien bem pequenino e pronto temos as ilustrações de Alan Lee as gravuras que ela agora me cura o fim aqui os poemas e eu tanto vos mostro um livro como mostro outro porque eles basicamente são iguais não é? temos aqui aqui é um gondolinho com estas ilustrações assim a azul maravilhosa do Alan Lee fantástica eu vou monograma de novo voltei aqui mais tarde só para vos mostrar uma questão que parece pequena e a qual não tinha esquecido que é em relação ao título do livro o título do livro no caso dos grandes contos deve estar sempre em maiúsculas e não apenas com as iniciais em maiúsculas isto é apenas uma questão de padronização e que se deve manter também ao longo de todos os livros porque o título dos três grandes contos é sempre em maiúsculas contos escritos lá está nos livros não é? porque se formos ao original é isso que encontramos é apenas uma pequena ressalva e o mesmo acontece também aqui em Beren e Lúcia sobre a tradução destas obras não há muito o que dizer vou dar aqui o exemplo de alguns termos temos Beren maneta temos aqui em Portugal terra média é terra espaço média com M maiúsculo e não como no original média tracinho hurt média não middle middle tracinho hurt com M minúsculo temos também aqui uma questão que first age second age third age aqui nestas novas traduções não está como era mas sim idade primeira idade segunda idade temos isso na queda de Gondolin e também em Beren e Lúcia mas atenção porque em Beren e Lúcia temos também o termo era o que não mostra assim muita consistência há que ter atenção a isso não só dentro do próprio livro mas quando vamos ter quando temos todo um panorama de vários livros que compõem o legendário porque cada livro de Tolkien não pode ser visto como um livro único não todos os livros têm de mostrar consistência entre si são como se fossem um grande livro um livro vermelho do Marco Ocidental por isso há que terem atenção entre estas ideções aqui e também com O Senhor dos Anéis e os futuros livros que aí virão aqui nestas edições o termo Goblins foi traduzido para Trásgos e o que são Trásgos? Trásgos são umas criaturas do Norte do Folklore de Portugal do Norte de Portugal mais propriamente Trás os Montes que são umas criaturas pequenas que fazem travessuras como se fossem uma espécie de gnomos doentes diabretes o termo gnome aqui para Goblins não poderia ser utilizado porque aqui temos o termo no original gnome gnome é o termo que Tolkien utilizou para os Noldor antes de ter inventado o próprio termo Noldor ou seja gnome aqui foi traduzido para gnome aqui nestas obras não temos muito de tradução de termos de lugares de pessoas apelidos como temos no Senhor dos Anéis que é muito mais vasto em nomes próprios em relação aos poemas em Meryn e Luthien a poesia que temos tem a rima emparelhada a A BB no original e isso também foi mantido aqui em Portugal com umas pequenas exceções em relação à poesia da queda de Gondolin temos aqui um recurso que é a literação a literação é quando temos uma repetição de sílabas concessuantes e sons e é criada uma certa harmonia e ritmo por exemplo o rato roeu a rolha da garrafa do rei da Rússia a literação é uma coisa muito difícil em português é uma coisa mais recorrente em línguas germânicas lá está no inglês de facto é difícil e a tradutora de certa forma que tentou manter isso no português agora considerações finais sobre os livros em relação à sua parte física eles basicamente copiaram aquilo que temos na edição inglesa e isso não está errado nada disso temos então edições um pouquinho maiores do que as edições inglesas como já vimos as edições inglesas são mais ou menos por aqui é um bom livro tem qualidade em relação à parte de livrença e tradução aqui neste livro não há muito em que apontar mas há que ter atenção em relação àquilo que eu disse anteriormente que é a consistência e manter sempre os mesmos termos ao longo dos próprios livros e ao longo das obras eu fico muito contente por termos de novo uma editora aqui em Portugal porque mesmo antes da Europa América terminar já era muito complicado encontrar livros de Tolkien assim nas grandes livrarias ou mesmo online porque a Europa América foi deixando de fazer novas edições ou então só conseguimos mesmo encontrar os livros na livraria da Europa América onde eu gravei um vídeo ainda em 2019 antes da editora encerrar e agora é com muita alegria que vejo os livros de Tolkien novamente nas estantes agora só temos 3 mas já é melhor do que nada e pronto temos agora O Senhor dos Anéis vão sendo lançados os volumes iremos ter O Hobbit o Silmarillion e tudo mais o que aí vem estou muito ansiosa que façam então Os Filhos de Rurin aqui neste mesmo formato que temos Beren e Lúthien e A Queda de Gondolin e depois temos A Irmandade do Anel que é num formato diferente que são um pouquinho mais pequenos e são em capa mole penso que poderemos ter assim várias vários formatos de edições e é isto pessoal por hoje então ficamos por aqui eu espero muito que tenham gostado deste vídeo por isso já sabem deixem like subscrevam o canal e comentem aqui em baixo o que vocês acharam se têm estas edições se já leram o que é que acham comparando com as edições inglesas ou até com as brasileiras ou então se não souberem o que dizer um ponto uma letra um emoji o que vocês quiserem também nos podem ajudar seguindo-nos através das nossas redes sociais e seguindo também o nosso blog também nos podem ajudar através da Amazon.com.br fazendo compras de livros de Tolkien livros de outros autores ou até outros itens tudo o que vocês quiserem e também se podem subscrever a Amazon Prime Video através dos links do TT e também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal ajudar com uma certa quantia monetária e sem qualquer compromisso e ainda se podem tornar legendários aqui do canal ajudando-nos com as legendas para os nossos vídeos por hoje ficamos por aqui espero muito que tenham gostado deste vídeo vemos no próximo e um grande beijinho e um grande beijinho